E aí E aí E aí Vida louca E aí E aí E aí E aí E aí A tua amiga já está chorando Canta, canta, canta Agora, querido Eu vou contar uma canção para o Cristo E aí E aí Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor Não vai morrer Vou pedir Aos céus Vou ser Sempre aqui comigo Vou jogar Ao mar Flores Para te encontrar E aí 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 Acaba por ser uma pessoa Já grande Muito conhecida na nossa comunidade E também para o mundo inteiro, é claro Mas hoje eu trago Eu venho muito preocupado Eu vi Falar entre as mexeriqueiras Que o mundo estava para acabar E eu estou muito preocupado com isso E realmente A pessoa própria que podia falar Que eu já ouvi falar com a senhora A tia Anicas Pode prever Essas coisas que está para passar Se realmente o mundo está para acabar Portanto O ano de 2012 Vai acabar o mundo A senhora tia Anicas O que é que me pode falar desse caso? Ah boa amiga A tia Anicas A tia Anicas vai dizer duas coisas Ok? O mundo vai acabar Vai assistir o meu amigo Sim sim O mundo vai acabar Era para ter acabado 2000 E depois passou para 2010 Estás muito preocupado E vês na tua cara E agora E agora eles dizem Que vai acabar 2010 E aí O mundo vai acabar O mundo vai acabar O mundo vai acabar Para tia Anicas Vai acabar para ti Ok? E vai acabar para aquele que morre É para aquele que morre É para aquele que morre O mundo vai acabar meu amigo Ou para o que morre Sim meu amigo Sim Acabar 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 Não acaba Muita coisa vai acontecer então Muita coisa vai acontecer Sim Por causa dos homens Os homens é que são culpados Ok? De tudo o que está a acontecer para aí É meu amigo É É A tia Anica vê muita televisão A tia Anica vê 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 as coisas Que eles falem para eles Sim sim Esses homens que estudem Esses homens que sabem Sim sim Esses homens que Na verdade Na verdade eles não sabem é nada Nada mesmo Nada Eles não sabem nada Aqueles não é prever as coisas que a tia Anica prever A tia Anica é que sabe Sim sim Até hoje acertou tudo Até hoje Quando lê a minha palma da mão foi tudo certo Ai acertei a doutora És uma boa bisca E a tia Anica que não se enganou Até hoje a tia Anica Ou a tia Anica disse alguma mentira Não nunca Nunca Acertou sempre Com respeito ao mundo acabar meu amigo A tia Anica pode deixar ficar uma mensagem aí Nessa 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 programa que vocês estão a fazer aí Não Vida louca Sim vida louca A tia Anica pode deixar um 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 Advice Para essa gente A não ser muito prolongada Mas pode deixar uma mensagem Sim sim Eu vou deixar um advice Não seja muito prolongada Porque a tia Anica já Prolongo Ah meu amigo Tu dobras muito a língua A tia Anica não sabe essa coisa Continua Ah 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 O mundo acaba Para aquele que morre Ah sim Sim Para aquele que morre É que o mundo acaba Os que fiquem atrás Portanto para mim Para mim o ano 2012 vai ser um ano feliz Ah meu amigo A gente só tem meninos Daqui até lá Ainda falta muito Meu amigo não sabe Não sabe o que é que vai acontecer Meu amigo Eu acho que a tia Anica Te preveia mais qualquer coisa Que te diga Outra coisa Outra coisa que eu estou a me preocupar Sim Eu há uns meses atrás Eu Emprestaram-me um carrinho daqueles contoneiros Ah A gente diz daqueles contoneiros Sim sim E foram dois amigos meus Sim Então Eu Quando Quando Me pediram os carrinhos para trás Eu perdi um Eu estou muito preocupado Que a pessoa Que me empreste o carrinho Que quer-me dar um Umas chapadinhas Eu estou muito preocupado Ela Ela é uma pessoa muito forte Portanto Ela é uma pessoa forte Eu estou com muito medo A senhora A tia Anica está Pode-me falar Desse caso Está ali mais ou menos Eu quero passar com isso Roubaram o meu carro E não sei quem for Ai tu queres que a tia Anica te ajude Para apanhar o ladrão O ladrão Embora em tu carrinho de contoneiros Tu fostes pedir emprestado Carrinho de contoneiros Exatamente Ai não sei Deixa a tia Anica se concentrar Nica tem que se concentrar Isso foi há 3 meses Dizes tu Fá a coisa uns 6 meses atrás Ai já cresceu Já cresceu para 6 meses Ai paciência Tia Anica já está velha para se concentrar 6 meses atrás Mas vai tentar Vai tentar um carrinho de contoneiro Um carrinho de contoneiro Pediste um Levas-te dois É sim A tia Anica está-se a lembrar Pediste um Levas-te dois Sim estou a ver Usaste os carrinhos de contoneiro Ah pois Pudeste muito tempo Esses carrinhos na tua casa Tiveste muito tempo lá Na tua casa Um está lá um Mas o outro já me roubou Já me roubou E o que lá está é o novo O velho foi o que desapareceu Tia Anica está a ver Ah esse mesmo Todo cheio de ferrugem Todo cheio de ferrugem Mas o dono me diz que era tudo Era tudo ouro É para a dona Olha Ele pagou um carro novo E aí afinal Ele diz que o carro custa 300 dólares Paga o carrinho ao homem Que é para tu aprenderes quando acabas O que se pede emprestado tem que se levar para trás para o dono Para que é que ficaste o carrinho lá Agora paga Olha A melhor coisa que tu fazes compras dois Compras um novo para dar a ele Ele fica com o velho e com o novo E compras um para ti E de onde é que eu vou pescar esse dinheiro tudo para comprar isso tudo Eu não tenho muito dinheiro esses dias Olha pois trabalha mais um bocadinho No lugar de onde andas Às voltas conforme tu andas todo o dia Arranja mais um trabalhinho Olha a volta que eu vou dar a São Miguel Mas aquilo uma volta que tem que ser Aquilo uma volta Aquilo não custa muito dinheiro Daí para ir a São Miguel Aí se está-se a referir Não mais ou menos Mais ou menos Pois se não fugias está na São Miguel O dinheiro que vais pagar as passagens por lá Já dá para comprar o corrente de canteiros para ir Ao tratar-me a dizer que eu vou fazer um grande sacrifício naia à minha ilha Para pagar um carro de contoneira Aquilo estava tudo sem esse ferrujo senhora Todo empurrujado Ele disse que o carro era de ouro Aquilo Ferrujo não é ferrujo Tu pediste o carro ao homem Sim Tu serviste dele Ele foi buscar o carro O que é que ele roubou-te? Ele roubou-te o carro Mas o garrinho era dele Paga-lhe um carro Mas se ele me roubou o carro E agora tenho que pagar mais outro Isso não está justo? Mas isso é o que a tia Anika está-te a dizer Tu não podes dizer a ele que a tia Anika te disse Eu não acredito nada que está a dizer Se a senhora a tia Anika pode me provar realmente Adivinha alguma coisa na sua vida Eu nunca acreditei nada Essa coisa de bruxos Tia Anika Eu não acredito nada Como é que me pode provar que realmente Estava-me a falar essas palavras certas Realmente o carrinho era de um gordinho Mas estou confundido Eu não sei Tu não estás a acreditar Com o gordinho e o baixinho Que é que foi buscar o carrinho Tu queres que a tia Anika te prove mais ainda? Sim Ah pois a tia Anika te vai te provar Ah aquilo Amanhã um papel e uma caneta Que a tia Anika vai-te a mostrar aqui uma coisa a ti Um papel e uma caneta Ah sim um papel e uma caneta Amanhã um papel e uma caneta aí da tia Anika Está aqui olha está aqui Mostra esse papel ali para a câmera Que na teineada Estás a ver de alguma coisa aí? Não tem nada aqui Na teineada Ok pronto Então a tia Anika isto é para ti A tia Anika vai fazer aqui uma coisa para ti E para todos os espectadores que estão a ver isto Estás a perceber? Vá provar a mim que realmente adivinha E os espectadores que estão em casa a ver este programa A tia Anika vai te provar a ti e a eles que a tia Anika adivinha que a tia Anika na mente Ok? Ok Pronto então Tu vais virar a cabecinha para o lado lá agora Que é para não ver o que a tia Anika vai fazer Sim Tu não podes ver o que a tia Anika vai fazer Ela não está muito boa Eu penso que ela não está boa Não a tia Anika está boa Olha meu amigo Olha aqui Podes olhar para a tia Anika Estás a ver esta coisa está de pernas para lá A tia Anika fez uma coisa aqui neste papel O que foi? E o que a tia Anika fez Sim É o que tu vais dizer Antes de dizeres a tia Anika já adivinhou O que é que eu vou adivinhar agora? Tu vais escolher um número entre 5 a 9 Sim Um número entre 5 a 9 E para os espectadores que estão a ver Também podem escolher este número juntamente com tu Olha ela está a dizer para a gente todos escolher um número É sim Sim Eu já tenho um número na minha mente Vocês que escolham também É entre 5 a 9 tens que escolher o número Tu? E os espectadores estão a ver isto? Olha Olha aquele O José ali está a pensar como eu O João também está a pensar como eu Olha E o Baixinho O Baixinho está a pensar como eu O Baixinho está a pensar como eu Olha o número que eu vou escolher vai ser um número Ela diz entre o 5 a 9 Olha Ela não pode adivinhar O número que eu vou escolher vai ser um número de 6 Olha o número que eu vou escolher vai ser um número de 6 Em 1 Vem Vem Em 1